Cães farejadores ajudaram a polícia a mandar dois traficantes para a cadeia aqui em nossa capital. Dois homens foram detidos com droga depois de abordagem feita com um animal. O detalhe é que um deles foi detido pela segunda vez no mesmo dia. Marcelo Borges. Estes dois homens foram presos ontem à noite no centro de Curitiba. Os agentes Leandro Gil e Marcos Júnior do Canil da Guarda Municipal encontraram 60 pedras de craque e dinheiro trocado com a dupla. O detalhe é que este jovem foi detido pela segunda vez no mesmo dia. Ele foi preso pela manhã, na verdade foi detido por posse de drogas para consumo. E à noite foi encaminhado para uma equipe nossa, a equipe nossa do GOC, que trabalha com o cachorro, com o cão farejador, o Thor, onde a equipe logrou êxito e o mesmo estava com 60 pedras de craque. Agora caracterizou o tráfico de drogas para este homem que tinha sido detido por posse, agora seria por tráfico. Perfeitamente, ele foi autuado por tráfico, estava em poder de R$ 427,00 em espécie, e também com 60 pedras para venda. Aqui na Central de Flagrantes, no centro de Curitiba, quem precisa registrar boletins de ocorrência, vem até este local. Aqui existem poltronas, você espera sentado quando há espaço, porque olha, uma movimentação grande por aqui. Só que entre a noite e a madrugada, um fato chamou bastante a atenção de guardas municipais, policiais civis e militares. Um jovem veio até esta delegacia, tranquilamente, e pegou uma senha. Veio aqui no painel de senha, olha só, fez exatamente isso. Pegou uma senha e ficou esperando no painel, vai chegar a minha vez. Ele perdeu os documentos, queria registrar um boletim de ocorrência, portanto, por extravio de documentos. Ele olhou aqui, estava uma movimentação muito grande, muitas ocorrências, movimento, e sentou na poltrona. O que ele não esperava era que o mesmo cachorro da primeira ocorrência, do canil da guarda municipal, o Thor, passaria por aqui. E ele farejou o bolso, ele sentiu um cheiro muito forte no bolso deste jovem que aguardava atendimento. E no bolso, sentado em uma destas poltronas, o cachorro encontrou maconha. Aos agentes da guarda municipal, Detido disse que é de Florianópolis, Santa Catarina, e que veio a Curitiba para ir em uma festa. Ele assinou o termo circunstanciado por posse de droga e foi liberado.